Romanceiro da Inconfidência Cecília Meireles Primeira parte Fala inicial Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira, em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação, avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e, por muros e janelas, o pasmo da multidão. Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis. Na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro sobre a voz do povo e sobre a tropa, louvando a Augusta Rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Oh, meio-dia confuso! Oh, 21 de abril sinistro! Que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune? Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo, cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento. As coroas e os machados, mentira e verdade estão. Aqui, além, pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira. Onde, os rostos? Onde, as almas? Nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão. Oh, grande muro sem eco, presídio de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos. Contra rocas de ignorância arrebenta a nossa aflição. Choramos esse mistério, esse esquema sobre-humano, A força, o jogo, o acidente, da indizível conjunção, que ordena vidas imundos em polos inexoráveis de ruína e exaltação. Oh, silenciosas vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes, por eterna escuridão. Cenário Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso o gado passer nas solidões esmeraldinas. Largos rios de corpo sossegado dormiam sobre a tarde imensamente e eram sonhos sem fim de cada lado. Entre nuvens, colinas e torrente, uma angústia de amor estremecia a deserta amplidão na minha frente. Que vento, que cavalo, que bravia! Saudade me arrastava a esse deserto, me obrigava a adorar o que sofria. Passei por entre as grotas negras, perto dos arroios fanados do cascalho cujo ouro já foi todo descoberto. As mesmas salas deram-me agasalho onde a face brilhou de homens antigos, iluminada por aflito orvalho. De coração votado a iguais perigos, vivendo as mesmas dores e esperanças, a voz ouvi de amigos e inimigos. Vencendo o tempo, fértil em mudanças, conversei com doçura as mesmas fontes e vi serem comuns nossas lembranças. Da brenha tenebrosa aos curvos montes, do quebrado ao mocafre aos anjos de ouro, que o céu sustém nos longos horizontes, tudo me fala e entende do tesouro arrancado a estas minas enganosas com sangue sobre a espada, a cruz e o louro. Tudo me fala e entendo. Escuto as rosas e os girassóis destes jardins, que um dia foram terras e areias dolorosas, por onde o passo da ambição rugia, por onde se arrastava esquartejado o mártir sem direito de agonia. Escuto os alicerces que o passado tingiu de incêndio, a voz dessas ruínas de muro de ouro em fogo evaporado. Altas capelas contam-me divinas fábulas, torres, santos e cruzeiros apontam-me altitudes e neblinas. Ó ponte sobre os córregos, ó vasta desolação de ermas e estéreis serras que o sol frequenta e a ventania agasta. Rubras, cinérias, tenebrosas terras retalhadas por grandes golpes duros de infatigáveis seculares guerras. Tudo me chama. A porta, a escada, os muros, as lajes sobre mortos ainda vivos dos seus próprios assuntos inseguros. Assim, viveram chefes e cativos, um dia neste campo, entrelaçados na mesma dor que méricos e altivos. E assim me acenam por todos os lados, porque a voz que tiveram ficou presa na sentença dos homens e dos fados. Cemitério das almas, que tristeza nutre as papoulas de tão vaga essência? Tudo é sombra de sombras, com certeza. O mundo, vaga e inábil aparência, que se perde nas lápides escritas sem qualquer consistência ou consequência. Vão-se as datas e as letras eruditas na pedra e na alma, sob etéreos ventos em lúcidas venturas e desditas. E são todas as coisas uns momentos de perdular e a fantasmagoria, jogo de fugas e aparecimentos. Das grotas de ouro à extrema escadaria, por asas de memória e de saudade, com o pó do chão meu sonho confundia. Armado o pó que finge eternidade, lavra imagens de santos e profetas cuja voz silenciosa nos persuade. E recompunha as coisas incompletas, figuras inocentes, vis, atrozes, vigários, coronéis, ministros, poetas. Retrocedem os tempos tão velozes que ultramarinos, ultramarinos, arcades, pastores falam de ninfas e metamorfoses. E percebo os suspiros dos amores quando por esses prados florescentes se ergueram duros punhos agressores. Aqui tiniram ferros e correntes, pisaram por ali tristes cavalos. E, enamorados, olhos refulgentes, parado o coração por escutá-los, prantearam esse pânico de auroras densas, de brumas e gementes galos. Isabéis, Doroteias, Eleodoras, ao longo desses vales, desses rios, viram as suas mais douradas horas. Em vasto furacão de desvairios, vacilar como em caules de altas velas, cálida luz de trêmulos pavios. Minha sorte se inclina junto a aquelas vagas sombras da triste madrugada, fluídos perfis de donas e donzelas. Tudo em redor é tanta coisa e é nada. Nise, Anarda, Marília, quem procuro? Quem responde a essa póstuma chamada? Que mensageiro chega humilde e obscuro? Que cartas se abrem? Quem reza e pragueja? Quem foge? Entre as sombras me aventuro? Que soube cada santo em cada igreja? A memória é também pálida e morta, sobre a qual nosso amor saudoso adeja. O passado não abre a sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas, nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga forma do tempo desprendida. É a mão do alférez que de longe acena, eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalhar vou para todos. Esse adeus estremece à minha vida. Tchau, tchau